As Oceânidas ou Oceanides, Oceânides em grego, são as ninfas filhas de Oceano, o deus do rio mítico que circundava o mundo, e de Tétis, sua irmã, a deusa que alimentava as correntes de seus filhos e filhas, extraindo água do oceano por meio de aquíferos subterrâneos. Originalmente eram descritas como personificações das fontes de água doce, incluindo os riachos, fontes e nuvens. Em seu número eram incluídas as néfelas das nuvens, auras das brisas, as naiades das nascentes, as limoníadas dos pastos e as antusas das flores. De acordo com a mitologia grega, Pleione, uma das Oceânides, que era filha dos titães Oceano e Tétis, e esposa de Atlas, um gigante que foi condenado pelos deuses a carregar por toda a eternidade a abóbora celeste sob seus ombros, teve sete filhas, Merope, Alcione, Electra, Seleno, Maia, Taigete e Asterope. Diz a lenda que Pleione e suas filhas, quando estavam passeando pela Beócia, encontraram por acaso Órion, o caçador. Órion, quando as viu, imediatamente caiu de amor por elas e passou a persegui-las por sete anos. Mas, quando elas queixaram-se aos deuses que estavam sendo perseguidas por Órion, os deuses comovidos colocaram-nas entre as estrelas para protegê-las na cauda do touro. E a partir deste dia, as sete irmãs se tornaram as Pleiades, e sua mãe Pleione foi colocada no céu, ao lado do grupo, em forma de uma estrela, e lá está zelando por toda a eternidade por suas queridas filhas. Na antiguidade, a elevação das Pleiades no céu era considerada um sinal para os antigos marinheiros de que uma boa estação para o ano para a navegação havia começado. Eles acreditavam que quando as Pleiades eram avistadas no céu, representavam o surgimento de uma deusa que protegia os marinheiros das terríveis tempestades. E é por isso que o céu, em muitas culturas, era considerado um guia espiritual. As Pleiades são o mapa do cosmo pré-histórico, são conhecidas desde a pré-história, e acredita-se que naquela época faziam parte de muitas culturas ao redor do mundo, já que também acreditavam que havia algum tipo de conexão das Pleiades com as boas estações para a agricultura daquele tempo. As Pleiades têm o nome de M45, estão no espaço profundo. Há 17 mil anos atrás, nas latitudes mais altas do nosso planeta, e, em consequência da precessão dos equinóceos, essa região ficou visível no céu e ficou sem se esconder abaixo do horizonte e, por isso, teria sido especialmente proeminente no início das estações. Chegou a ser mencionada por Homero em 750 a.C. em sua Ilíada, e por volta de 720 a.C. em sua Odisseia, e por Exíldo em seus escritos de 700 a.C. Na Bíblia, existem três referências às Pleiades, chamadas de Kimá, estão em Job 9, 7, 9, em Job 38, 31, 33 e Amos 5, 8. Alguns acreditam que já existiam referências às Pleiades no ano 1000 a.C., mais ou menos na época do reinado do rei Davi e Salomão, na antiga Israel, ou até mais cedo, no 13º ou 16º século a.C., na época de Moisés. Em outras antigas culturas, cerimônias em honra à morte eram realizadas exatamente no dia em que as Pleiades alcançavam seu ponto mais alto no céu da meia-noite. Já os antigos Astecas acreditavam que as Pleiades estariam situadas no céu à meia-noite, no dia em que o mundo chegasse ao seu fim. As Pleiades também carregavam o nome de sete irmãs, de acordo com a mitologia grega, já que as relacionavam com as sete filhas de Atlas com Pleione. O nome japonês das Pleiades é Subaru, nome que foi utilizado por eles para batizar o famoso carro de mesmo nome. Os persas as chamavam de Parvin ou de Soraya, sendo o último nome a forma que outrora a Imperatriz era chamada. Os catálogos de estrela babilônicos chamavam-na de Mul-Mul ou Estrela de Estrelas, e elas encabeçavam a lista de estrelas da Eclítica, refletindo o fato de que estavam próximas ao ponto do equinócio vernal em torno do século XXIII a.C. Na antiga Europa, o nome indicava que eles a comparavam com uma galinha com seus pintinhos. As Pleiades também eram conhecidas em sânscrito como Críticas, mas o nome provém do grego Peleades, que se traduz como Revoada de Pombas. Já o grego Eudóxodicnido, entre 403 e 350 a.C. e Arato, cerca de 270 a.C., listaram as Pleiades em uma constelação própria e única de nome Os Aglomeradores. Em 1940, um mapa do céu mostrando as Pleiades, datado com 16.500 anos de idade, foi descoberto e inscrito na parede de uma caverna de Las Couques, na França Central. Bom, gente, era essa a história que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem, deixem seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.